Música Gente, resolvi começar a gravar aqui que eu estou fazendo um pão Esse pão eu já ensinei aqui no canal, então eu vou deixar no box de informações o link A massa desse pão aqui é super fácil, tá? Então tem o passo a passo no vídeo, depois vocês vão assistir Vamos ver então como que vai ficar Então eu estava abrindo a massa aqui e falei Ah, eu vou colocar bacon e calabresa para ver como vai ficar Então para o recheio eu vou colocar uma calabresa Eu vou colocar uma calabresa só Eu tirei a casca da calabresa Vou colocar também tomate Esse tomate ele está com a pele, mas eu tirei a semente E vou colocar também orégano Então minha massa está aqui, eu já abri com o rolo Mas se vocês não tiverem o rolo pode ser com a garrafa, um copo Vou colocar o recheio agora, que é a calabresa E vou botar o tomate E vou botar orégano E vou fechar Agora eu botei um pouquinho de óleo aqui na forma Só para não cuidar, eu vou untar assim Vou botar a toalha E vou pegar o pão, vou tentar pegar com a mão só E vou colocar aqui na forma Eu vou colocar virado assim Agora eu vou deixar ele crescer por mais ou menos uns 45 minutos Vou mostrar para vocês de novo a dica de como faz para saber quando ele já está pronto Agora eu vou fazer assim, eu vou pegar uma bolinha da massa Separei uma bolinha E vou colocar num copo com água Assim que a bolinha subir É porque a massa já cresceu e eu posso assar Então a bolinha, quando ela subir, é porque já pode assar o pão Eu vou pegar, vou colocar um pano de prato por cima E vou colocar no forno Para ele ficar lá quietinho, crescendo Então esse aqui é o pão recheado Esse aqui é o pão normal, que ainda sobrou massa Ainda sobrou mais um pouquinho de massa Que eu vou colocar em outra forma Para dar espaço para crescer Vou colocar o pano Olha o meu pano de vaquinha Que coisa mais linda E levo para o forno Deixo ele aqui Quietinho Até a água Aqui a bolinha já subiu Porque está muito quente Mas não deu tempo ainda de crescer Vou esperar 45 minutos Gente, estou passando mais ou menos uma hora O pão já está assim Acho que ele deu uma dobrada de tamanho E aí eu estou aqui com uma gema E eu estou batendo essa gema aqui com o pincel Se vocês tiverem um pincel pode ser um garfo Normal E vou pincelar o pão Mas antes de eu pincelar Vou fazer um corte assim É só pincelar o ovo A gema do ovo Tem que ser Estimuliana 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 Fique Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri